Todo mundo já acordou com aquela meleca no canto do olho depois de puxar 15 horas de ronco, não é? Se você já acordou com o olho grudado, sabe do que a gente tá falando. Sim, a remela. Mas afinal, por que a gente tem isso? Do que a remela é feita? Será que é alguma doença? Segura a periquita, a gente vai te explicar. A remela nada mais é do que uma lágrima em estado sólido. Ah, então quer dizer que a gente chora até dormindo. Sofrência até a noite, gente. Calma. Segura. As glândulas lacrimais produzem lágrimas pra manter os olhos lubrificados e proteger eles de qualquer corpo estranho que possa entrar. Inclusive durante a noite. A questão é que quando a gente tá com o olho fechado, o corpo continua produzindo as lágrimas, só que ela não consegue ser eliminada. E aí ela vai se acumulando na parte interna do olho, no cantinho aqui perto do nariz. E aí esse acúmulo vai formando uma casquinha que a gente já tá acostumado, né? Mas os especialistas dizem que você não pode arrancar com a mão. O ideal seria você tirar com água ou com soro fisiológico. Mais uma coisa que eu faço errado na vida, gente. Além de ter entrado no Tinder, a gente tira a casquinha do olho com a unha. O problema com a remela é quando ela começa a sair em excesso. E aí pode ser sinal de doença. Se a sua remela estiver esverdeada, amarelada, em grandes quantidades, é melhor procurar um oftalmologista. Outros sintomas que podem mostrar que seu olho pode estar doente é ardência, coceira, sensação de olho seco. Isso pode ser tanto conjutivite quanto blefarite, que é uma espécie de infecção nas pálpebras. Mas se você não apresenta nenhum desses sintomas, fica tranquilo que ter remela é completamente normal. Só não vai sair na rua com esse olho aí cheio de secreção que é esquisito, né?